Fala galera, beleza? Rafael Renfurt, bem-vindo ao Renfurt Games. Galera, eu mandei fazer algumas tarefas aqui, além de catar mais árvores. E nossos amigos ficaram presos. Vamos lá resgatar eles. Dessa vez não é bandido, é uma ordem muito grande que está prendendo a nossa equipe. Nós estamos indo lá resgatá-los. Então, eles estão de... vai, que foda de ficar preso, né? A gente está com armamentos melhores. Nós temos armamentos mais ou menos, e vamos ver o que nós podemos fazer aqui. Roger, olhe o nosso lado! Não, 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 não é nada. Sir! Sir! Não acredita o que aconteceu! Um dos seus espectadores, nos seguiu ao lado! Mudançando! Perdeus! Não é nitido? Não, não é? Não, não é. Comenceço! A Próximo! A Próximo! Vamos lá! Nosso edifício está sob ataca! Ah, está de sacanagem! Onde está? Oh, droga! Ah, está de sacanagem! Vamos lá! 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 A 3ª de cão. Vamos lá! Agora estamos prontos para construir uma antena. Uma vez que se operasse, nós estaríamos prontos para receber a VISTA transmissão novamente. E transmitiremos algumas invitas nos mesmos. Ok. Ok, vamos lá! A antena. Vamos lá! Vamos ver... Onde gira ela mesmo, na usina? Isso! Deixa bem no meio. Aqui está dentro. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Onde é que vamos lá? Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Nosso bairro está atingido É o que eu estou falando, a Tove foi para o saco Sobrou aqui só uns pezinhos Estou prestado Estou percebendo Vamos se suceder Estou não parando aqui Chá. Nós encontremos algo interessante para o lairo... Existe aqui Destalar o lugar Não peguem as riscos Essa casa é muito importante Um raio de visão muito bom Eu estava atirando pra caramba Ok, eu tenho uma nova que eu vi Só vai rápido Vamos terminar aqui Beleza, bora Cara, eu não consegui nem explorar todas Olha o tamanho desse Tem que achar um caminhão Pra criar mais uma equipe É que agora pra ele dar a antena Eu consigo chamar Vou chamar as pessoas Eu preciso de uma Bom, vamos ver Essa noite foi tranquila Vamos lá Bora lá Vamos fazer o que aqui? Vamos pra esse prédio que está cheio de sequência Claro que eu precisava de um setor, alguém para limpar o resto aqui, mas não tem como fazer muitas coisas Tem medo de pegar o multiponente Tem uma necessidade Não pode tio, não pode, eu quero falar contigo, eu preciso de ti Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não tem nada Não tem nada Não tem nada Onde está? Onde está? Onde está? É muito bom para trabalhar Hoje é bom para trabalhar Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Por que eles estão fazendo Esperando as ordens Vamos lá Vou sair Ok Esse setor está tranquilo Vou terminar isso aqui depois, aqui, aqui Não tem mais para encontrar Aqui seria bom, mas é bem com o chão na construção longe um do outro Aqui é bom Onde está? Só ofreço algumas pessoas as armadas Eles tomou até uma pessoa que foi atacada por alguns homens armados E esqueci Onde está? Onde está? Entra, tá? Onde está? Onde está? Vamos lá! Vamos lá! Receita! Ah... Tu? Lá naquela delegacia, lá no PQP PQP, né? Que pariu! Longe pra caramba! Ah, então... We're on the move! We're on the move! Que pariu! We're on the move! We're on the move! We're on the move! We need backup! They're coming! Infected inside! We're under attack! Negativo, vem pra cá! Infected are pillaging a building! Infected are pillaging a building! Let's kill you... ...and then don't shoot a bichu... ...are... ...thou... Não chegou agora, chegou agora. Tem um outro carro aqui, mas não tem nada de caminhão. Porto Alegre não tem um caminhão. Fala sério. Um complexo. Tem que pesquisar. Boa. Recebendo, reportando, recebendo. Recebendo, logo. Recebendo, no meu caminho. No meu caminho. O que é que está viajando? O que é que está viajando? O que é que quer dizer? O que é isso? O que é que está viajando? Vamos reclamar. Vamos reclamar. O que é esse? O que é isso? Ele precisa iverando. Isso é um sujeito para ser. O que é isso? O que é isso? Ele está agora operando. Para ir para o nosso corpo. Vamos começar a programar. Opa Estamos no movimento, prontos para ação Recebendo Repórter, vamos fazer Estamos no movimento A minha ideia é achar um caminhão, mas tá difícil hein tio Prontos para ação Vamos lá A comida ainda temos bastante Repare essa terra aqui, vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Entendido Roger that Receiving Be careful Ready for action Operator Oh shit Ready for action We're on the move Operator Agora o que estão fazendo? Vamos pra base Operator Waiting orders Tem um? Tem um nesse aqui, caralho Ok Onde está Não, eu não ouviu isso As infectiaram! Eles estão com fracos em torno de nós Não posso ver, mas deve estar perto Ok! Se prepara para defendir a zona Ação É isso que eu to falando, esse aqui não tem uma área de proteção desse limite Tudo que ta sendo automática, pode ficar aqui Termina de pesquisar isso ai, caramba Repórter On my way Só vai Fazer convite Eu não achei caminhão O caminhão vai fazer toda a diferença depois Pesquisar as externas Eu achei um caminhão Não é um caminhão, mas eles Saco O que é isso? 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 Eu não sei. O que é isso? Não é ruim O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu acho que não sei o que é o que é o que é o que é. Foi uma noite difícil, algo deve ter feito os infectados extremamente sanguínticos. Se mais e mais com, os chances de sobreviver serão muito baixos. Então, nós vamos tomar as quantas que podemos antes de irmos. . 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 Eles estão sendo atacados! Eles estão atacando! Eles estão atacando! Let's do it. Operator, we found the raider's hideout. They haven't spotted us yet, and it looks like a perfect opportunity to attack. Should we engage? Let's find out more first. What information do you need? How many of them are there? From what we can see, I'd say about a dozen. What are they doing? Most of them don't do anything. Some raiders are looking out through windows. What kind of weapons do they have? The usual, some pistols, a few rifles. That's enough information. What shall we do then? We need more guns. We'll get you some backup. We need more guns. Roger that, sir. We need more guns. Take him down! We need more guns. Por que tu parou do lado e foi do outro arrombado? Olha a mão do que ele faz, cara. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Operator. Vamos lá. 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 Preciso para ação Pegou Receive, roger Medicamento nós temos bastante On my way Vamos fazer Não, não, não O bagulho é aqui do lado Vamos fazer Olha o que ele faz Oh, outro carro do lado Ah, tá de sacanagem Preciso para ação Receive Não há mais para encontrar A porta não durará muito mais Fiz a puta matando Caraca 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 Desenvolvimento Esta é uma zona de infecção Nós providamos comida e shelter Prontos para ação, vamos lá Oh, oh, oh Join us For the zone Requesting support Operator Reporting No more to find Olha que desquise Boa Temos um pouco de comida Temos comida ainda Vem lá, cara Não é uma melhor coisa Se der bem Vamos ver Vamos descansar Ah, cara Estamos na Apocalipse O que é? Vem cá Alpro Desenvolvimento Pode ir然 Por onde está Sao para nós Londres Onde você está? Onde você está? Onde você está? Você tem que vir a sua própria. E cuidado. Estamos esperando por você. Onde você está? Onde você está? Prontos para ação. 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 Finalmente. Eu estava começando a saber onde você foi. É uma boa noite. Eu acho que eu vou para a casa hoje. É hora. Eu acho que você tem me confundido com alguém. Muito engraçado. Muito engraçado. Você quase me fez. Você sabe, eu realmente aprecio nossos pequenos conversos. Onde você está? Prontos para ação. Onde você está conversando? E eu... Nós conversamos ontem ontem. E o dia antes. Eu sei que você está falando. Não estou brincando, Gary. Prontos para ação. Nós estamos no movimento. Mas eu não sou o Gary. Mas eu... Quem é você? Eu... Eu... Eu tenho uma zona setada aqui. Eu sou o operador de chief com. Eu sou o operador de chief com. É seguro aqui. Você deve nos acompanhar. Eu não sei. Eu não sei. Eu não fui para a casa em meses. Operador. Eu estou com ele. Eu não estou com ele. Eu estou com ele. Eu sou o breitinho. Eu acho que acho que, cara. Eu vou colocar o código. Eu não sei o que eu sou. Eu não estou com ele. Há ele. É claro que é. Eu não sei a gente. Estamos enviando um esquadro para sua localidade. Você pode nos confiar, senhor. Nós te ajudamos. Ok. Ok. Estou pronto para ação. Recebendo. Operador. Obrigado. O cara que mora ali embaixo. Tá. Do lado de uma delineação. Tá. Vamos pegar o cara da picape. Estou pronto para ação. E vamos mandar aqui. Que é o Registro. Esse é o Registro. Vamos lá. Recebendo. Operador. Pega essas pesquisas logo. Vai ser bem múltiplo para mim. Preciso fabricar munição e fabricar... Boss. Nós encontramos o cara. Mas ele é um pouco estranho. Você é certeza de que nós queremos ele? Nossos cidadãos podem ficar um pouco preocupados. Eles estão vindo! Vem! Asta vida significa! Vem! Cuidado! Atenção! Vem! Atenção! É! Goada! Ele está pegando o granado Ele está pegando o chão Ele está pegando o chão Ele vai dar uma volta lá mesmo Vamos lá Vamos lá Vamos proteger a bíblia Vamos lá Acabou Acabou algumas coisas aqui Esperando as ordens, recebendo Então galera, é isso aí, né? Temos um novato aqui Cara, não achei o caminhão que eu queria Talvez eu vou ver aqui nessa banda Essa zona aí, né? E eu andei quase todo perímetro O que falta? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Essa área E falta essa área Pra achar um caminhão Se eu não achar o caminhão Aí ferrou Aí tem que ficar só nos carrinhos Popular Não é ruim Mas também é bom Eu prefiro caminhão Então vou encerrar aí E até o próximo vídeo Gostar, curtir, compartilhar É isso aí Vou tentar ser o mais curtinho Básico Não tem muito o que apresentar até o momento